Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal diário da dieta e companhia comigo a Beth e hoje nós vamos começar mais uma semana, né? E eu estou retornando a minha alimentação saudável e emagrecimento, exercícios físicos, rotina. Vem comigo pra esse vídeo gostoso pra nós começarmos a semana, já se inscreve, deixa seu like e ó, bora comigo, vem. Bom dia, gente, segundo por aqui, segunda-feira, agora são seis e meia da manhã, eu já tô de pé porque eu levanto às cinco horas, né? E agora eu vou preparar minhas, eu já tomei minha água com limão, tomei um copo e desse de água, um com limão e o outro sem limão, um copo e meio. Agora, gente, eu vou encaminhar, mas antes, hoje eu tô com um pouquinho de dor de cabeça e um pouquinho de fome, é que eu tô me disciplinando à tarde, sabe? Eu tô jantando e até às oito eu procuro, depois das oito não comer mais nada. Só tomar uma água ou um chá, sabe? Então, eu sinto que hoje eu tô um pouquinho de fome. Então, vou preparar aqui o meu super caputino, tá? E passando já pra iniciar esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like. Tô retornando à alimentação saudável, retornando aos exercícios físicos, recomeçando, gente. Eu engordei um pouquinho, ó, dá pra perceber ele é barriguinha aqui saliente, meus braços, aqui. Eu engordei do final do ano, do começo do ano pra cá, eu engordei cinco quilos, gente. Eu estou com sessenta e oito quilos, sim. Mas vamos correr atrás, né? Não vamos ficar colocando desculpa nas coisas, não. Eu vou colocar nessa caneca aqui, ó, que dá pra ir tomando. Não vamos colocar desculpa nas coisas, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Então, vem comigo, tá? Ó, vou preparar aqui o meu super caputino. Esse aqui é o preparo do meu caputino, que eu já tenho aqui. Aí eu coloco, gente, essa é uma mistura de farinhas aqui, que é maca peruana. É maca peruana, gengibre, guaraná em pó. Tem um monte de coisas aqui que dá um monte de benefício. Além de ajudar, energizar o corpo, traz um monte de benefícios pro corpo, tá, gente? Depois eu quero, eu vou pegar todos os ingredientes certinho e vou passar pra vocês. E vamos. Vem comigo! Ó, gente, vou pôr aqui, ó, agora o leite desnatado, tá? E um pouquinho de água. Ó como que fica cremoso, gente. Olha isso, ó. Gente, e pra complementar, eu sempre coloco um pouquinho de canela. Ah, eu amo o sabor da canela, sabe? Canela de pó. Ó, tem o meu vidrinho aqui. Pronto. Sim, bora fazer uma caminhada, gente. Vão comigo? Vamos tomando caputino, ó. Gente, tô indo, tô aquecendo o carro aqui pra ir. Já tô aqui com meu super caputino, que já serve como um pré-treino, né? Hum, que delícia, gente. Ele é maravilhoso. O meu caputino em si já é maravilhoso, né? Aí com essa misturinha que eu coloco, canela, fica mais ainda. E vão pra vida. Vamos começar a semana de bem com Deus e bem com a vida. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Gratidão a Ele por tudo, por nós estarmos aqui, né? E vamos. Se embora comigo. Vamos caminhar. Vem, se anima aí. Levanta mais cedo. Coloca seu relógio aí 15 minutos mais cedo. Se arruma. E vem comigo. Vamos se animar. Junto nós somos mais fortes. Se embora. Quase lá, gente. Tô quase chegando, ó. A praça. Tô aqui no meu super caputino. E vamos. E vamos. Gente, eu já estou aqui. Hoje vai ser 5 quilômetros, tá? É... Programei 5 quilômetros pra hoje. Eu aumento meio quilômetro ou um quilômetro por dia, gente. Até o final de semana eu quero estar em 8 ou 10 quilômetros, tá? E vem comigo, ó. O sol vindo ali. Vamos começar, gente. Tá bom? Vamos fazer uma semana bonita na presença do Senhor. Bonita na nossa alimentação saudável. Hoje eu quero me pesar. A minha balancinha de casa quebrou. E eu quero ver se eu vou numa farmácia pesar e ver se eu consigo comprar outra também. Que é muito bom a gente ter a balança em casa, né? Não é pra ficar neura da balança, né? Mas uma vez por semana eu gosto de me pesar. E... E eu vou me pesar hoje. Vou dar um jeito de ir em alguma farmácia hoje. Tá vergonhoso o meu peso. Mas a gente tem que encarar. Verdade, né? Pra ver... Até o final de semana quanto que eu já consegui. Né? Meio quilo já tá... Já é uma vitória, não é verdade? Então tá bom. Depois eu volto com o meu café da manhã. Volto com mais um pouquinho da minha caminhada. E vem comigo. Deixa eu ir aqui, gente. Que daqui a pouco eu vou correr. Que eu vou alternando também. A corrida. Ai, que lindo sol vindo lá, gente. Eu acho tão lindo nascer do sol e o pôr do sol. É maravilhoso contemplar, né? Então vamos. Tá fresquinho ainda. Mas hoje vai esquentar. Respirar puro, ar fresco, né? Não desista de você não, tá? Lute por você. Faça por você. Nada tá perdido. Ainda dá tempo. Simbora! Vamos lá. E aí Gente Terminei meus cinco quilômetros De caminhada e corrida hoje Deu cinco quilômetros e meio Agora eu vou fazer Agachamento Polichileno aqui E um pouco de abdominal Deixa eu mostrar ali Tá vendo? E vamos pegar um fôlego Aqui E fazer os agachamentos É muito bom Viu gente? Viu gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, concluído, com sucesso segunda-feira, gente. Aí hoje em casa é dia de braço, né? Ombro, tríceps e peito. Aí eu vou fazer um pouquinho na parte da tarde. Vou fazer, eu tenho os pezinhos lá em casa, aí eu vou fazer um pouquinho na parte da tarde, tá bom? E é isso. Ufa, que gostoso. Vambora agora. Ó, gente, tô completando 700ml de água, que eu tomei 200ml em casa e vou tomar 500ml aqui, ó, que eu trago pra depois da caminhada. Eu não tomo durante a caminhada, gente. Eu não gosto de consumir durante a caminhada. Eu deixo no carro pra depois. Gente, ó, esse aqui é meu café da manhã de hoje, segunda-feira. Eu fiz uma tapioca com ovo, mussarela, berinjela e tomate. Eu tenho aqui, ó, ontem eu fiz berinjela assada e sem o miolinho. O miolinho dela eu refoguei com tomatinho e pus num potinho, ó. Agora eu tô fazendo o recheio da minha tapioca, ó. Então é tapioca, ovo, mussarela, berinjela e tomate. E vou fazer um suco detox. Vou fazer não, fiz aqui, ó, um suco detox. Abacaxi, couve, gengibre, linhaça e água de coco, tá? Ó, vai ser meu suco detox. E esse é meu café da manhã de hoje, segunda-feira. Oi, gente! Tô aqui quase terminando de limpar minha cozinha, ó. Já é quase meio-dia. Eu tava fazendo umas outras coisas. Deixei a louça por último. Coloquei roupa no varal, catei roupa. E agora eu vou esquentar, tô esquentando o almoço aqui pro pessoal, gente. E ontem tem o vídeo aqui no meu canal. Eu fiz essa berinjela aqui, ó. Tá? Vai ter o vídeo, vou deixar em destaque pra vocês, como que eu preparei ela. E vai ser... Eu tava aqui e não sabia o que que eu ia almoçar. Aí eu lembrei que eu deixei já. Então eu vou fazer ela com uma salada. E... Acho que é só. Tem o batata doce. Já vou pôr ela e já vou pôr batata doce ali na airfryer junto. Pra ir grelhando. É o que vai ser meu almoço de hoje. Depois eu venho com o resultado pra vocês. E seguimos... Gente, passando pra mostrar meu almoço dessa segunda-feira. Berinjela. Ó. Vai ter o vídeo aí no meu canal preparando essa berinjela com calabresa, tomatinho. É uns pedacinhos de carne de porco, costelinha. Duas fatias de batata doce grelhadinha. Que eu já tinha ela pré-cozida na geladeira. Aí eu grelhei ela junto com a berinjela na airfryer. Melancia. Gente, deu vontade de comer uns pedacinhos de melancia. E saladinha de alface. Então esse é o meu almoço de hoje. Segunda-feira. Voltando o nosso projeto Emagrecer. Alimentação saudável. Olha que dille. Gente, passando pra mostrar meu lanchinho. Agora são 15h para as 3h da tarde. Eu fiz esse lanchinho, gente. Aqui tem iogurte grego sabor morango. Tem 3 cookies daquele de Netsfit de cacau com aveia. E um morango picadinho, gente. Aí eu mexi tudo. Quebrei os cookies aqui. As bolachinhas, né? Quebrei, piquei o morango. Misturei o iogurte, gente. O iogurte é esse daqui, ó. Esse daqui da Danone, gente. Tá? E aí eu deixo descansar uns 2 minutinhos, gente. É pro biscoito ficar macio. Vai ser meu lanchinho agora da tarde. É uma delícia, viu, gente? Gostosinho, ó. Gostou? Seguimos firmes. Gente, que delícia esse lanchinho, viu? Muito bom. O cookies, a bolachinha, o biscoito, ele dá uma umedecida no iogurte, no Danone. Fica macio. Fica muito gostoso, ó. Eu não sabia o que eu ia tomar de café da tarde, sabe? Eu ia fazer um cappuccino. Falei, não vou fazer nada. Aí eu... Rapidinho, ó. Hoje eu comprei morango. Tava lindo o morango hoje no supermercado, gente. E baixou o preço. Então... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha os morangos. Os de cima vêm assim, né, ó. Que lindos. E tá R$10,99. E baixou R$5,00. A semana passada tava R$16,00, gente. Aí eu aproveitei e peguei uma bandejinha pra fazer esses lanchinhos assim. Hum! Gente, e agora aqui pra janta, eu ganhei umas mandiocas, gente. E eu vou descascar e cozinhar um pouco de mandioca pra janta aqui, tá? Vocês vão estar acompanhando aí depois o meu prato da jantinha de hoje, gente. Tá bom? Já se inscreve, deixa seu like, comenta, fica aqui comigo. Que tem bastante coisa boa aqui pra vocês. Ficamos firme nesse nosso projeto. Aí, gente, vocês estão vendo como minha mãe me usa. Eu doente. E ela fica pedindo pra eu gravar. Minha câmera. Aqui em casa... Câmera mãe. Ui! Ai, mole isso daí. Quase que eu ia gravar nela. Tá aí. Aqui em casa não tem, né, mãe? Essa pra ele ficar doente, né? Não. Ficou doente aqui em casa. É trabalhar. Tem essa não. Eu peguei gripe do filho dela. Do filho dele? Do seu irmão. Cujo seu filho. Ah. Agora ela vai lavar essa louça, ó. Tá vendo? Olha a situação disso. Olha isso que é. Mas na linha, tá bicarbonato. E fé. Oi, gente. Passando pra mostrar a minha jantinha de hoje. Pra fechar essa segunda-feira. Então, gente. Eu cozinhei mandioca hoje. E ela desmanchou. Então, eu aproveitei. Eu fritei pro pessoal aqui. E as que desmanchou bastante, eu grelhei. Ó. Eu grelhei, gente. Com manteiga na frigideira. Fui apertadinho. Ficou que nem uma panquequinha. Aí, eu coloquei meu refogado de berinjela com tomatinho. E salada de alface. E dois pedacinhos de melancia. Então, vai ser minha jantinha de hoje. Dessa segunda-feira. Encerrando aqui nossas comilâncias de hoje, gente. E aí Tchau.